ai você pegou a gente chegou na universal uau eu rimei você viu uau rimei todo mundo ali ó eu não sei o brasil é o brasil a gente está muito quente tchau daqui a pouco a gente dá mais um beijo tchau a gente entrou aí a moça entremos a gente não sei é nosso blog olha que fofinhas coisas parece do filme do gato de botas eles voltaram onde você estava eu fiquei lá daí eu me perdi lá não entrei na loja para de se olhar é uma mochila câmera oi oi blog oi blog nossa ele tá proibido de entrar no nosso oil esse blog é falso isso é falso parece um farrago ai 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 Tem um chapéu gigante lá, ó, e ali tem snacks, fala oi pro vlog, diz, aí, olha eu adivinhei qual que é qual, fala pra eles deixarem seu like, deixa o seu like, e o que, se inscreve ali, ali é uma atuação, aí tem um carrossel lá, nem sei se tá dando pra ver meus vídeos de novo, porque não tem a câmera, nossa, os meninos da escola veio aqui, tá vendo, todo mundo tem que estar de camisa, é da escola, que doa hora, na minha escola eu não fazia isso não, olha, olha, olha a gente tá, pera, a gente vai nesse, esse aí, eu não fizer outro vlog, é porque a gente não, é, saiu vivos, não é naquele ali, Pessoal já regou, ué, vamos ali, se vocês quiserem ir, pode ir, eu tô só conhecendo Você tem medo, ai, 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 medo Ele tem medo Você não disse oi pro vlog, hein Tudo bem É pra avó? Oi, vó Não, não, não Não, não Não, não Não, não é fóssil Ele gosta tanto dela, mas ela não gosta dele E tipo, é no Miss Lovers Ela é uma chata Não, ele ama ela Ele fala isso, mas ele ama ela Ela nem sabe meu nome Ele, ele, ele diz que quer destrançar as trancinhas dela Enfim É Foi Eu não quero nem ficar, olha o meu cabelo Melhor mudança de vida foi Muito louca, muito louca A gente, a gente ficou vivo A gente saiu vivo É a melhor parte Gabrielzinho chorou, tadinho Mas foi muito bom Valeu a pena ficar uma hora na fila Mais de uma hora na fila Eu quero comer, tô com fome Tchau A gente vai comer Ai a gente faz Logo Depois Beijo Puxa 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 Não há nada escondido em sua cabeça. A sua cabeça não pode ver. A sua cabeça não pode ver.